O presidente Michel Temer deve ter alta hoje do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele está internado lá desde sexta-feira, quando teve que fazer uma cirurgia, e a gente está ao vivo lá no hospital com a Zelda Mello, que tem as informações. Oi, Zelda, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, o presidente, ele passa bem, todos os procedimentos foram muito bem sucedidos, os médicos já retiraram a sonda, o estado clínico dele é estável e o aparelho urinário, de acordo com os médicos, está funcionando normalmente. Eu conversei agora há pouco com a assessoria do hospital, eles me disseram que a equipe médica só está decidindo o horário da alta, mas é provável que isso aconteça no começo da tarde. Só para lembrar, o presidente Michel Temer, ele passou mal na última quarta-feira, foi internado no Hospital do Exército, foi diagnosticado com uma obstrução urológica e depois veio aqui para São Paulo, por aqui ele passou por uma cistoscopia, que é um procedimento de lavagem da bexiga, remoção de coágulos e também de estancamento de pequenas hemorragias, por uma lavagem, ou melhor, também por uma raspagem de próstata, que comprimiu o canal urinário. Portanto, ele deve ter alta ainda hoje. Zelda Mello, de São Paulo, para o Bom Dia Brasil.